O Hamilton sempre teve, né, um carinho pelo Brasil por causa do Ayrton Senna, ele sempre foi fã do Ayrton Senna, então ele sempre teve, assim, esse carinho muito grande e eu acho que esse carinho que ele sempre teve pelo Brasil aumentou muito o ano passado na corrida de Fórmula 1 aqui, aonde ele chegou, aonde Verstappen, 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 o Verstappen namora a Kelly Piquet, que é filha do Nelson Piquet, todo mundo imaginava, pô, o brasileiro vai pro Verstappen, né? Ele largou em última e veio passando todo mundo, acabou a corrida, ele começou a sentir aquela emoção da torcida que tava pra ele, ele pegou a bandeira e levantou e, cara, tipo, ele sempre teve um carinho, só que tudo aquilo aconteceu no momento certo, na situação certa, onde, pô, domingo, meu, o Brasil era pra ele, cara. Era pra ele. Era pra ele. E ele sempre teve, assim, esse carinho, né, pelo brasileiro, acho que pela emoção, né? A emoção do brasileiro é diferente, né, cara? É foda, é diferente. Eu acho que isso tem muito a ver, né?